Eu não sei como, mas o soldado mascarado apareceu no meio da Batalha de Ai. Eu estou achando que Josué pensa que fui eu. E isso já é o suficiente para ele brigar seriamente comigo, Yonah. Minha amiga, não adianta você ficar imaginando o que Josué está pensando ou não. Você deve enfrentar o problema de frente. Aruna pressiona Josué. Josué? Aruna? Nós precisamos ter uma conversa muito séria, Josué. Talvez definitiva. A Terra Prometida